Crianças, crianças, acalmem-se, acalmem-se, vocês estão muito nervosos Vocês estão muito memados, para de chorar, filho, o que está acontecendo? Filho, o que está acontecendo, filha? Eu estou gritando sempre que ninguém deixa o like no vídeo Ai, meu Deus Galera, deixe o joinha nesse vídeo porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de deixar o like nesse vídeo, tá bom? E o valeu demais, né, papai? Para virar membro Se vocês quiserem virar membro ou dar um valeu demais, vai ajudar muito a gente Nossa, olha esse carro, ele é o Pelopago Macuinho, o Catchau Ele é o Pelopago Macuinho, o Catchau, papai Ei, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Ah, sim Volta com o Catchau, papai Volta com o Catchau, papai Papai, por que correr peste? Vamos botar um bom aí, papai Nossa senhora, tinha até cobra nele esse ano, filho Só não teve mais uma porque eu não fui Ah, não te larguei não, criança Como é que você saiu do meu jumento aqui? Papai, que eu ia te me ver Olha só o que você faz com a sua filha Me ajuda Nossa, ela ficou presa no resort Gente, ela tá presa ali? Sim Seu corpo suado e você por cima de mim Vai ser sequência de Lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Eu tô viciada nessa Eu tô viciada nessa Tá parecendo as churras Deixa eu ir em cima do carro, papai Ah, eu vou comentar muito Maninha, vai Não, não cai lá de cima Não, não cai lá de cima Decolagem Decolagem Verdadeira, McQueen! Não! Crianças! Está aqui, papai! Eu estou mágica! Ai, papai! Eu estou no meio do mar! O McQueen foi! Papai! O McQueen está fazendo uma coisa! Papai! O McQueen! O McQueen está aqui, papai! O que você fez, papai? O McQueen está aqui! O McQueen está passando! O McQueen está passando! E é, voltei! Agora a gente vai ter que continuar pegar o seu marido para poder recuperar o McQueen, papai! Nossa merda! Ai, meu Deus! Papai, ele falou! Você tirou o McQueen! A gente vai ter que encontrar o McQueen de férias, cara! Na praia! Olha lá! A gente tem aquele carro daqueles bombeiros lá, papai! Sim! Vamos pegar o McQueen! Deixa eu ver se eu consigo pegar! De longe, Mami! Uou! Isso! Olha, Mami! Para! Para, Mami! Para, Mami! Para, Mami! Para, Mami! Peguei, gente! Sabe aí! Sabe aí! Pegou porque eu ajudei! Olha lá! Vai, Mami! Eu vou subir também! Eu vou na frente! Papai! Será? Será? Vamos pegar só o McQueen no meio da água! A gente sabe de uma Caring Rebel, papai! Hum! É verdade, filho! Meu Deus! Olha isso! O McQueen queimou! Papai! Queimou! Papai! 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 Tem que levar para o mecânico! Sabe aí que eu sou forte! De novo! Vou levar para o mecânico! Filho! Esse mecânico já deu o que tinha que dar, filho! Tinha que fazer manobra de moto no coqueiro! Porque não está dando! Papai! 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 O que é o mesmo mental que a gente está fazendo, filho? Eu estou carregando o McQueen! Muito bom, papai! Papai! O McQueen será que você será! Dona a ser feliz! Amém! Amém! A gente vem de pra lá! Não faz, papai! Não faz! Pega uma porta aí, papai! Vamos! Não, mamãe! Ah! Aqui, família! Ah! Wow! Tocamos no mecânico! Tocamos no mecânico! Chegamos no mecânico! Chegamos, maninha! Chegamos no mecânico! Papai, por que você não está jogando nada? Calma, fica no mecânico, eu estou aqui. O que é no mecânico aqui? Filho, você está... O filho levou a porta junto. Solta o macuinha aqui para ele ver se ele se regenera aqui na mecânica. Olha aí, papai, eu tenho o mecânico. Olha só, está aqui. Eu estou levando o macuinha, mas a menina tem que fazer bala, né? Será? Ai, vai, tem certeza. Estou ouvindo os barulhos de mecânico no macuinha. Nossa! Super macuinha, papai! Caramba! Super relâmpago Marquinhos. Super relâmpago Marquinhos. Super, 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 vim cá, maninha. Vamos, está na manchinha, mamãe. Vem, não vem, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Que loucura. Agora deixa eu subir no carro. Já subiu no carro, bicho. Sobe, doidão. Isso, pronto, papai. Vai dar uma volta aqui para mim. Caramba, galera. Isso aqui aconteceu porque o mapa está todo acabado pelo doente verde. Estou tentando. Só tentando. Estou tentando. Muito bom, papai. Olha, ele vai voando agora, gente. Ele vai voar. Ele vai voar. Vai, ele vai voar. Eu tô virando paradoxo Um paradoxo Gente, obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima loucura, tchau Vou cair na piscina Eu também vou cair na piscina Valeu